Oi, eu sou o Majou e hoje vou demonstrar algumas formas de como chutar a bola inicial. Uma forma bacana de se chutar a bola quando o carro está na diagonal é usar o drift girar para um lado e usar o flip para o outro. De frente, você pode encobrir um oponente despreparado usando o flip antes de chegar na bola e o boost para pousar com a ponta do carro na hora do impacto. Aqui estão alguns exemplos de como o giro lateral consegue assegurar que a bola não vai em direção ao seu próprio gol. E se feito de forma correta, como o chute frontal consegue marcar um gol algumas vezes. Muito obrigado por assistirem essa aula, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E não esqueçam de conferir o próximo vídeo com algumas dicas soltas do Rocket League.